O novo ministro da cidadania, Osmar Terra, defende o décimo terceiro salário do Bolsa Família. Em áudio e vídeo, o repórter Matheus Meirelles. Ex-ministro do governo de Michel Temer, Osmar Terra, do MDB, assumiu o novo ministério da cidadania, que reúne as pastas do esporte, da cultura e do desenvolvimento social. Nesta quarta-feira, durante a cerimônia de posse em Brasília, Osmar Terra fez questão de pontuar que a união dos ministérios não trará problemas para as áreas. Eu acho que a fusão dos ministérios não vai tirar a força que cada ministério tem. Como eu disse, nós vamos ampliar isso, vamos interagir muito mais, mas as estruturas básicas nós estamos mantendo. O Ministério da Cultura, na proposta que nós estamos fazendo agora, do Ministério da Cidadania, ele vai continuar com todos os seus componentes. Ele vai ser fortalecido com ações integradas, com a área social, com a área do esporte. Osmar Terra reafirmou promessas de criar o 13º salário para beneficiários do Bolsa Família e prometeu realizar um grande processo de avaliação da situação atual e do risco envolvendo prédios públicos, como museus. O novo ministro da cidadania ainda deu posse ao deputado federal Lelo Coimbra, que assume a Secretaria de Desenvolvimento Social, ao general da reserva Marco Aurélio Vieira, que fica responsável pela Secretaria de Esportes, e para Henrique Medeiros Pires, que passa a comandar a Secretaria de Cultura. Diga, Denise, falando em museus, a gente pouco fala do Museu Nacional do Rio, que foi exterminado, e aqui o Museu Paulista, que continua fechado até 2022. É, com a aposta nós tivemos alguns assuntos que ficaram aí em segundo plano, né? Batiste, onde está Batiste? Questão do Museu Nacional, João de Deus, tudo isso perdeu um pouco de relevância, mas temporariamente que vamos continuar acompanhando. Mas em relação à questão do Bolsa Família, eu acho que é uma iniciativa importante, Jair Bolsonaro colocou isso ainda na época de campanha, se falou do custo que isso teria, diante da necessidade de promover o ajuste fiscal, mas é um peso muito pequeno, e vale lembrar que vai atender uma população que não tem poder de compra. Portanto, isso pode trazer um reforço importante ao consumo no país. É preciso reconhecer a desigualdade social nas várias regiões, principalmente no ambiente de desemprego ainda muito alto. Então, programas sociais acabam compensando, injetando mais recursos na economia, e isso se reverte depois em uma movimentação maior. Claro que tem que haver uma reavaliação, tem muito desvio de recursos, tem irregularidade na concessão do benefício, mas eu acho que pode ser um reforço importante neste momento, em que o desemprego ainda é muito alto, com um desequilíbrio muito grande de renda, desequilíbrio que cresceu demais nos últimos anos, uma situação que apenas se agravou, e é uma promessa de campanha que se imaginava que ficaria para frente, ou seria esquecida, dada a necessidade de se promover um ajuste fiscal. Agora, o quanto o governo gastaria com esse décimo terceiro, seria muito menos do que o rombo com o qual ele tem de lidar agora. Música 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 Música